Olha o sol que vai nascendo Ver o sol chegar Menino sem condição Irmão de todos os nus Tira os olhos do chão Vem ver a luz Menino do mal trajar Um novo dia lá vem Só quem souber cantar virá também Negro, bairro negro Bairro negro Onde não há pão Não há sosseio Menino pobre o teu lar Queira ou não queira o papão Há de um dia cantar esta canção Olha o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Ver o sol chegar Se até dá gosto cantar Se toda a terra sorrir Quem te não há de amar Menino a ti Se não é fúria a razão Se toda a gente quiser Um dia há de aprender Um dia há de aprender Há de o que houver Onde não há pão Onde não há pão Menino pobre o teu lar Menino pobre o teu lar Queira ou não queira o papão Há de um dia cantar esta canção Olha o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Ver o sol chegar Ver o sol chegar Ver o sol chegar Pombas brancas Que voam altas Riscando as sombras Das nuvens largas Pombas brancas Que não voltam Trazem dentro Das asas prendas Dos bicos rosas Nuvens desfeitas Pombas brancas No mar Pombas Pombas Do meu cantar Canto apenas Lembranças Lembranças Várias Vindas das sendas Pombas brancas Que ninguém sabe Pombas brancas No céu cinzento sobe o astro-mudo Batendo as asas Batendo as asas Batendo as asas Pela noite calada Vêm em bandos Com pés de veludo Chupar o sangue Fresco da manada Se alguém se engana Se alguém se engana com seu ar-sisudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada A toda a parte Chegam os vampiros Poizão nos prédios Poizão nas calçadas Trazem no ventre Despojos antigos Mas nada os prende Às vidas acabadas São os mordomos Do universo todo Senhores à força Mandadores sem lei Enchem as tulhas Bebem vinho novo Dançam a ronda No pinhal do rei Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Em rosa clara te vi, rosa morta te deixei. Em rosa clara algum dia te verei. Na lua vinda te fiz, lua vinda te entreguei. Era zelote seria, saberei. Ai amor, amores, tenham mais de um cento. Bonecas primores, cabeças de vento. Cabeças de vento não as querem não. Ai amor, amores do meu coração. Ai noite larga te ardi, madrugada te apagou. No retorno que te viva, te amarei. Ai rosa clara te vi, rosa morta te deixei. Ai rosa clara algum dia te verei. Ai amor, amores, tenham mais de um cento. Bonecas primores, cabeças de vento. Cabeças de vento não as querem não. Ai amor, amores do meu coração. Cabeças de vento não as querem não.